Música Amigos internautas da Globo Fertz Post, estamos aqui com o Léo Cabeça, treinador do ED Bahia, do professor Carlinhos para 2017. Léo Cabeça, boa noite, fale para a gente como foi esse primeiro jogo mais esperado do campeonato municipal, não desvalorizando as outras equipes que o ED Bahia era o favorito e perdeu para o Flamengo de 2x1. Boa noite Léo. Boa noite Chiquito, boa noite amigos de esportistas do Tão Jesus, da Globo Fertz Sport. Na realidade a gente fez um trabalho no intuito de ir buscar o campeonato de 2017, então montamos um elenco muito forte. Realmente a expectativa foi muito grande em cima da gente, pela tradição que Carlinhos vinha sempre de entrar na competição simplesmente para dar ponta aos adversários. Mas esse ano com os apoios, com a diretoria nova, com a filosofia nova que implantamos aí, a gente montou um grande elenco no intuito de buscar a conquista do título. E ficou essa expectativa, né? Criou essa expectativa, mas infelizmente a gente estreou contra uma equipe muito forte, tradicional, atual campeã da competição e acabamos sendo derrotados. Mas mesmo assim mostramos um bom trabalho, mostramos jogadores de qualidade e mesmo assim as pessoas acreditaram e deram continuidade no nosso trabalho. Olha, sabendo que você fazia sua correria no dia a dia dentro de São Antônio Jesus, batendo na porta dos empresários amigos para trazer um grande time, foi a mesma coisa para o segundo jogo que trouxe os melhores jogadores do Intermunicipal? É, quando tivemos o resultado negativo dentro do Flamengo, as pessoas mesmo assim viram, pô, a gente trouxe jogadores já de qualidade, já tinha um nome já na região. A gente sentou com alguns parceiros, pessoas que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho e consequentemente me ajudaram, deram ajuda a mais, vieram outros parceiros e a gente conseguiu montar, não um time de campeonato municipal, a gente conseguiu montar um time de seleção intermunicipal, jogador renomado, jogador que pela primeira vez jogou Santo Antônio Jesus, como Netinho, cogitado em toda a região, não só no futebol amador, como também no futsal, jogador já carimbado, no Elton e entre outros que vocês viram nessa última partida, a situação que aconteceu, né, uma equipe que mostrou a qualidade dentro de campo, foi com muito trabalho, com muita dificuldade, agradecer as pessoas que ajudaram, não vou ficar citando o nome para a gente não ficar esquecendo de um ou outro, mas muita gente ajudou e acreditou o nosso trabalho e o resultado vem dentro de campo. Olha, uma polêmica surgiu no José Trindade Lobo no domingo, o repórter Chiquito Fernandes estava presente, não no jogo, mas na hora da polêmica, que o professor Carlinhos do ED Bahia queria Guto na beira do gramado, mas o presidente Aderval, segundo as informações, falou que o Guto não estava credenciado para ficar na beira do gramado. A informação, Léo? Chiquito, como a gente tem uma amizade muito grande, eu até agradeço a você por conceder essa entrevista, para esclarecer algumas coisas. Desde a primeira partida, quando se montou uma diretoria nova, fizeram um projeto. Fiz o nome da diretoria? É, nome encabeçado pelo nosso amigo, seu irmão, César Bode Preto, né, que encabeçou a diretoria, e sentamos e fazemos um projeto junto com o próprio Carlinhos, com o meu amigo Santoni também, que fez parte, montamos um grupo no qual o Carlinhos tinha dado toda a autonomia para a gente trabalhar. Daí, então, a gente conseguiu. E assim, Chiquito, foi aos tancos e barrancos. Muitas pessoas ainda me alertaram, Léo, não vá, não vá. Digo, não, vamos ajudar. Concedi algumas entrevistas, já tinha feito um trabalho no Clube do Rio como treinador, e tive essa oportunidade, onde a gente conseguiu lá o vice-campeonado com a competição difícil, então, acertei o desafio no estádio, com o apoio, com o aval da diretoria, né, com a mandada pelo Bode Preto, e com o Carlinhos, com o presidente Carlinhos também. Mas, infelizmente, Chiquito, eu tive o desprazer de conviver com o Carlinhos, com todo respeito, a pessoa figura, a imagem... Dentro do futebol e dentro do futebol? Fora do futebol, não posso dizer, mas dentro do futebol, eu tive o desprazer de conhecer o Carlinhos, dirigente. Porque, como você falou, Carlinhos, primeiramente, exigiu algumas coisas que não exigem dentro do futebol, um presidente exigia escalação de atletas, independente de eu estar começando ou não, eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu pulso, e eu jamais aceitaria isso. Carlinhos exigiu, e na primeira partida, quando tivemos o revés, alguns atletas de Carlinhos, que já vêm muito tempo com ele, não tiveram oportunidade. E eles acabaram fazendo reuniões e tal, contra mim, fazendo um motim contra mim, encabeçado também por alguns atletas daqui da cidade, que não tinham condições nenhuma de estar participando naquele momento. E eles não tiveram a paciência de esperar a oportunidade, também não vou ficar citando o nome, porque é antiético isso aí. Eles fizeram um motim para me derrubar. E rolou essa polêmica toda, essa questão que a Cleo Cabeça caiu, após uma derrota e tal, e tal, que vinha o professor Guto. E tudo bem, mas a conversa que a gente tinha tido com o Bode Preto até então, que Guto viria, sim, mas viria para ajudar, viria para somar, para fazer parte da nossa direção, com a experiência tamanha que ele tinha, então ele só vinha agregar. Então, rolou essa polêmica toda para essa segunda partida, mas independente do meu amigo Guto, o professor Guto, o Cedo, o Bode Preto, quem montou o elenco foi eu, responsabilidade minha, eu, do goleiro ao ponto esquerdo, o que seja, quem montou o time foi eu, os atletas que torceram foi eu. Então, muita gente não acreditou, mas eu consegui montar uma equipe de intermunicipal dentro do Baile Carlinhos, que isso nunca aconteceu. Ô, Léo, eu também fiquei sabendo, segundo as informações, não sei se há veracidade no fato, que o professor Carlinhos, o Antônio Cedo é conhecido como Bode Preto, quer botar Guto no próximo jogo do AD Bahia no campeonato municipal de São Antônio Jesus. Há veracidade no fato, Léo? Sim, Carlinhos, sim, escrito, como eu vinha falando, né. Aí, o que aconteceu, houve várias discussões durante a semana, até a montagem do elenco para essa partida contra o rodoviário. Houve várias discussões, então, o que aconteceu foi que, realmente, tanto o Bode Preto como o Carlinhos, eles se juntaram, fizeram o convite ao professor Guto, para Guto assumir o comando técnico. Mas, independente de qualquer situação, o que aconteceu foi o seguinte, ele não deu tempo, não teve tempo hábil de dar a entrada na carteirinha de comando técnico, e não pôde ficar no banco. Mas, mesmo se ele tivesse, dificilmente Guto assumiria o comando, Chiquito, porque, como eu lhe falei, os jogadores me abraçaram, confiaram em mim, vieram por minha causa, e tivemos uma reunião no Clube do 100, junto com o professor Guto, e os jogadores falaram que, se eu não fosse para campo, ninguém iria. Por isso que teve um certo atraso, tal, de tudo isso, mas os jogadores passaram essa confiança para a gente, e por isso que eu assumi. O Carlinhos chegou até a dizer esses dias aí, numa emissora que eu não sei a qual, que me falaram, que quem tinha assumido o comando técnico foi o São Antônio, mas quem assinou lá como técnico foi eu. E os jogadores deixaram bem claro que, se eu não assumisse, eles não iriam subir para campo. Então, eu dei minha palavra a eles, eu tinha meu nome a zelar, eu também, Chiquito, não queria sair por baixo na questão de dizer, eu tinha que mostrar meu valor, eu tinha que mostrar meu trabalho para a bola de preto, eu tinha que mostrar meu trabalho para o professor Carlinhos, eu tinha que mostrar meu trabalho para o professor Guto, que eu tinha condições de montar um time independente de ninguém. Eu tenho ajuda, as pessoas vão me ajudar devido ao meu trabalho, não devido à ajuda de ninguém. Há pessoas que já tem nome aqui, no caso, no futebol, mas graças a Deus as pessoas acreditaram, viram a credibilidade no meu trabalho, todos os atletas que estiveram aqui só falam bem, e infelizmente, o que aconteceu foi isso, realmente essa polêmica toda foi verídica, foi verídica, realmente, Bode Preto junto com Carlinhos, eles queriam, exigiram Guto no comando, Guto só não assumiu nesse jogo contra o rodoviário, porque os atletas se negaram, os atletas disseram que só subiriam comigo no comando, então, graças a Deus, conseguimos fazer nosso trabalho e conseguimos sair com a vitória. Mas, de antemão, agradecer a oportunidade que foi dada, também não vou aqui dizer que, não vou agradecer, agradecer a oportunidade que foi dada, foi uma experiência boa, a vida é feita de experiência, infelizmente, eu tive o desprazer, mais uma vez, de conviver com esse lado desportista dessas pessoas que eu falei, são pessoas, para não confundir, são meus amigos, extra esporte, mas dentro de futebol, eu não quero mais vínculo nenhum, porque eu estou me desligando aqui agora, acho que de antemão, falando a primeira mão para você, estou me desligando do ED Bahia, porque foi uma sacanagem que fizeram comigo, não com o desportista, mas até com a pessoa, pelo fato do vínculo de amizade que a gente tinha, as pessoas, contactando os jogadores, dizendo que eu tinha saído, sem nem ao menos ter me comunicado, usaram o nome do próprio César, do bode preto, dizendo que os próprios atletas ligaram para mim, Leroton ligando para a gente aqui, dizendo que você está fora, se você estiver fora, a gente está fora também, eu digo, olha cara, é assim, eu não estou aqui, eu não sou aqui para julgar ninguém, e nem para ser ditador, muito menos sem mau caráter, como agiram comigo, se vocês quiserem vir, as portas estão abertas para vocês, se vocês acharem que as pessoas que vão lhe convidar têm credibilidade para isso, porque a partir de hoje, Léo Cabeça não faz mais parte do ED Bahia, a partir de hoje, Léo Cabeça agora é só um desportista, que vai prestigiar o campeonato, entendeu? Torcer para as coisas acontecerem da melhor forma possível, torcer para que a Liga continue com o seu trabalho, bem feito, e de antemão as pessoas que, muitas vezes, eu sei que muita gente pode julgar, pode falar uma coisa, mas tem que saber conviver primeiro para saber a veracidade das coisas, é difícil, não foi, eu não sou o primeiro, nem seria o último, quando o Carlinho disse que ele não precisa de ajuda, foi a gente que se ofereceu a ajudar, então que continue o Baile de Carlinho, que não vai acabar com o Carlinho, que continue com o Bode também, com o professor Guto, que caso eu vim, é também, que é uma pessoa que eu não tenho nada que falar, pessoa amiga, mas cada um tem sua metodologia de trabalho, sua forma de conduta com as pessoas, mas hoje Léo Cabeça não faz mais parte do ED Bahia. Para a gente fechar com chave de ouro, Léo está aberto para a proposta para os outros clubes? Chiquito, por incrível que pareça, já houve propostas, até para esse ano, mas eu de antemão, eu não vou aceitar, agradecer pelo convite, meu trabalho está aí, não pude mostrar meu trabalho do jeito que eu queria, com um aprazo longo, mas quem foi, viu, viu a condição que eu tenho hoje de montar um time, mas a gente já deu um projeto para 2017, já estou traçado, junto com o meu amigo Duda aí, que me deu essa oportunidade, que já fechamos já, a gente tem nosso projeto para 2018, a gente vai sentar direitinho, e a gente hoje, a gente tem que trabalhar com pessoas sérias de credibilidade, então hoje, meu projeto hoje está fechado com tudo aí, para um projeto audacioso que a gente tem para o ano que vem, tomara que dê certo, tudo na vontade de Deus, mas para esse ano mesmo, a decepção foi grande, mas é nessas recepções que a gente aprende, né, são as lições da vida, mas espero que dê tudo certo, que o campeonato continue, que as pessoas que sigam o campeonato e façam esse campeonato cada vez melhor, porque realmente está de muita qualidade. Meu cabeça, muito obrigado mais uma vez, falando nos microfones potentes da Globo Fete Esporte. Acho que eu que agradeço mais uma vez, por você dar essa oportunidade, estar falando para os amigos aí, esportistas, e também dar uma satisfação, as pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram, eu peço desculpas, que eu sei que muita gente vem ajudar e apoiar o Bahia de Carlinhos, devido a mim, devido a eu bater na porta e pedir que acreditaram no meu trabalho, eu peço desculpas, mas infelizmente são coisas da vida, não foi culpa minha, fizeram de, agiram de má fé comigo, e eu não sei trabalhar assim, não sei trabalhar com pessoas que eu não tenho confiança, não sei trabalhar com pessoas que não acreditam no seu trabalho, que pela frente falam uma coisa, por trás falam outra, eu acho que infelizmente eu não tenho condição de trabalhar dessa forma, então é melhor você se desligar para não se desgastar. Então, mais uma vez, agradecer as pessoas que acreditaram no meu trabalho, espero que vocês continuem acreditando que em 2018 a gente pode ter coisas melhores, muito obrigado.